Música Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua Quando um jardineiro Plantava o limpe Algor do dia Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu limpe florido Junta a minha serra Hoje tem altura Ter minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quando a claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Se for parasita Me abraçando forte Enquanto te abraça Sua companhia Eu limpe florida Eu limpe florido Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanto a claridade Que tem você lá fora Que tem você lá fora E aí E aí